Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com Far Cry Primal galera, pra tá dando continuidade aí a nossa série, beleza galera? Essa série que nunca acaba mano, se você gosta de Far Cry já vai deixando aquele seu like Se inscreve aí se você ainda não for inscrito mano e ative o sininho galera Pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, tranquilidade mano? Mas antes de tudo galera, antes da gente começar Eu quero desejar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento mano Um feliz e próspero ano novo galera, hoje é dia primeiro aí né mano Primeiro de janeiro de 2018, graças a Deus né mano, a gente tá aí com saúde Eu finalizei 2017 passando muito mal galera, tava com uma virose mano Que eu fiquei muitos dias sem gravar, fiquei sem postar vídeo alguns dias, tá ligado? Foi muito difícil galera, mas graças a Deus a gente tá firme e forte aí Vamos começar 2018 com o pé direito, tranquilidade galera? Então feliz ano novo aí pra todos vocês mano e tamo junto galera Então só vamos, se liga Hoje a gente vai tá fazendo uma missão aqui mano ó Do, da, se ligou? Tá até aqui perto aqui ó, tá 400 metros da gente já A gente vai tá fazendo, eita mano, que isso? Ai amigo, achei que era inimigo Vamos tá fazendo uma missão aqui galera Deixa eu até chamar um tigrão aqui né mano Um parceiro já, um animal pra me ajudar E se liga galera, esse ano galera, vai ser um ano, é um ano promissor pro canal, tá ligado? Eu tô muito empolgado com esse ano galera, porque mano, eu pretendo trazer muitos jogos lançamentos Mano, pretendo trazer muitos jogos lançamentos Esse mês eu vou tá comprando duas coisas aqui pro canal galera, que vai melhorar bastante Porque como vocês sabem, eu ainda não tenho um monitor Se ligou? Eu não tenho um monitor Então o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá comprando um monitor muito top galera, tá ligado? Eu vou tá comprando um monitor muito top de 34 polegadas Vou tá fazendo um unboxing dele, se vocês quiserem, entendeu? Pra vocês verem E vou tá comprando galera, o meu PS4 Pro, se ligou? Porque aquele PS4 galera, que eu ganhei né mano, da Nova Era Games Se você ainda não conhece a Nova Era, o link tá aí na descrição, com os preços muito baixos Porque vai ser lá que eu vou comprar o PS4 Pro, se ligou né mano? Todo mundo sabe quem faz parceria aí, eu não tô mentindo galera Quem faz parceria aí mano, é nenhuma coisa Igual eu já fiz parceria no PS4 Se eu precisar de mais alguma coisa, agora eu tenho que comprar E vai ser isso que eu vou fazer Eu vou comprar um PS4 Pro lá, porque tá muito barato mesmo galera, se ligou? E vai ajudar bastante mano Porque tem vários lançamentos de jogos aqui, que vai ter aqui no canal Vai ter Good of War 4 né mano, Deus da Guerra aí, se ligou? Dragon Ball Z Fighter, mas vai ter pro PC E o que mais mano? Vai ter Far Cry 5 galera, se ligou? Homem-Aranha, mano Todos esses jogos galera Eu vou me esforçar o máximo pra tá trazendo Aqui um conteúdo com qualidade aqui no canal Para vocês, tranquilidade E detalhe, com facecam Pode crer galera? Desse mês de janeiro eu vou comprar uma facecam mano Pode crer? Então, pode... Vou comprar uma facecam, vou comprar uma webcam Já é galera? Então mano, deixa as novidades pra depois No vlog melhor eu vou tá fazendo isso aí E bora fazer a missão, se liga Marque a curandeira Udã Que faz o pó de osso que dá precisa Eu tenho que marcar a curandeira mano Onde eu vou achar a curandeira Udã? Deixa eu pegar minha coruja aqui Cadê, cadê? Ó, ali galera ó A curandeira tá ali ó Se ligou? Só que tem muitos inimigos aqui mano ó E eu tenho que tomar cuidado Para eles não me acharem Pode crer? Se eu não me engano eu já passei por esse lugar Ai mano, tem até alarme galera Tem até alarme mano Ali ó, tem mais inimigos ali Esse cara aqui Será que eu posso... Deixa eu ver o que eu tenho que fazer Siga a curandeira Udã para encontrar o pó de osso mano Beleza galera Eu vou esconder o tigrão mano O tigrão pode ir embora mano Eu vou seguir a curandeira galera Porque eu tenho que encontrar o pó de osso Tá ligado? Só que por onde que eu vou passar mano? Por aqui eu não posso passar doido Por aqui eu não posso passar Vou ter que vir por aqui ó Só que eu tô com medo de ser avistado galera Será que eu consigo descer aqui sem morrer? Aí desci Ai mano, inimigo aqui ó Tô com bastante medo de ser avistado galera Ai, ai, ai Eu tenho que dar um nocaute nesse cara aqui mano Toma trouxa Nossa galera Eles sabem que tem alguma coisa errada aqui já mano Toma na cara Nossa velho Agora eles vão vir com tudo mano Toma aí Eu vou tacar a pedra pra lá galera ó Nossa eu matei o cara com a pedra velho Matei mais um com a flecha de agora Mano Ai velho, me viram galera Agora eles me viram mano Opa Ai não, não, não Não, não, não Ai Ah, chamou Viada Agora eu consegui matar o cara Olha aqui a curandeira aqui ó Ô mulher Para aí Cadê o pó de osso? Nossa senhora O pó de osso tá por aqui galera ó Cadê, 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 cadê Cadê o pó de osso? Não, não quero acender lança não Ai velho Eles tão tacando aqueles gatos em mim galera Ô meu irmão Tá querendo arrumar confusão logo comigo tio? Toma Trouxa Ai caraca Para de tacar essas misérias em mim Esses venenos Deixa eu ver aqui ó Eu posso confeccionar alguma coisa aqui ó É Cadê, 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 cadê Ai mano Ah galera Eu não vou conseguir confeccionar nada ali pra ajudar Acabar com o veneno não Ai mano Eu não posso entrar ali não galera Mano Como que eu vou encontrar o pó de osso? Toma aí meu parceiro Por cima Vacilão Cadê, quem é mais que tá me testando a paciência aqui dadão Cadê, bota a cara aí Toma seu medo Nossa, errei a flecha mano Nossa, agora pegou na cara A flecha não, a lança né tio Cadê, tem um cara aqui dentro aqui ó E aí meu parceiro Nossa, era uma mulher mano Cadê a curandeira velho A curandeira correu galera Deixa eu quebre esse alarme aqui A curandeira correu galera Tem um malucão aqui em cima aqui ó O pó de osso tá ali né velho Eu nem vou atrás desse cara não Ô mulher Na moral Cadê, cadê, cadê o pó de Cadê o pó de osso mulher Nossa velho Eu matei a curandeira galera Eu matei a curandeira E até agora não encontrei a merda do pó de osso mano Deixa eu olhar aqui Vamos procurar Argila do norte Deixa eu procurar aqui no corpo desse malucão Deixa eu mostrar mano Só tá vindo inimigo galera Não, não tá aparecendo galera Ai, aqui não tem opção de procurar Aqui não tem nada galera Ô doidão, tá me tirando velho Tá encostando a mão em mim Aqui Caraca, eita velho Ai galera mano Esses caras tão de sacanagem comigo velho É muito inimigo galera Ô doidão Ai velho, pra que que eu acendi esse tacar Ô doidão Para de tacar isso em mim velho Na moral doido Cadê, cadê Toma aí ó Sei que você não tem nada a ver com a treta Mas toma Ó, você não Você eu não vou matar não Você toma Senão você vai ficar chamando os outros Cadê meus inimigos Cadê os caras velho Tá no alto Olha lá galera ó Tá mandando eu encontrar e pegar o pó de osso ali Mano Você tá me tirando Não tá não doidão Toma aí seu merda Tá mandando eu pegar aqui galera ó Tá mostrando que o pó de osso tá aqui velho ó Olha isso Aí você chega aqui só manda acender o tacar Peguei galera Fuja do acampamento Dan Agora sim mano O pó de osso tava aqui galera A todo momento Não tinha bugado nada não Eu que fui burro tá ligado E não achei Ai mano agora tá vindo inimigo galera Agora é só fugir Só que o curandeira Sua vaca Vamos aí ó Sua vaca Aí galera Matamos a curandeira Pegamos o pó de osso né mano Ai meu Deus do céu Como que eu vou fugir doido Aqui tá cercado Deixa eu ver aqui É Aí galera ó Agora eu acho que a gente tá imune ao veneno Agora sim moleque Agora a gente pode passar de boa Tamo com o antídoto ali Caraca Olha a galáxia lá velho Que top galera Aí sim moleque ó Pó de osso mano É mano Que missãozinha chata velho Chata porque tipo Não tava mostrando Tipo local exato Tipo destacado Onde tava o pó de osso Tava mostrando a área Se ligou E isso aí dificultou um pouco Mas foi de boa galera Mano ó Então galera Se liga O vídeo vai ser isso aí Beleza A gente vai fazer essa missãozinha Mas Logo Logo mais mano Vai ter certeza Vai ter certeza Logo 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 galera Vai sair mais episódios aí Se ligou mano Vai sair mais episódios Tranquilo E se vocês quiserem galera Que eu esteja fazendo É Um vídeo né mano Sobre as novidades aí De 2018 A nova cara do canal Né galera O novo jeito aí A minha nova meta do canal aqui Se ligou mano Comenta aí pra me saber E Se vocês já gostaram Das novidades Que eu já falei aqui no vídeo Mano Deixa o seu like aí Pra tá fortalecendo Tranquilidade galera Então é isso aí mano Muito obrigado aí A todo mundo que assistiu até agora E mais uma vez mano Um feliz ano novo Pra todos vocês galera Tranquilo Tamo junto Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau